Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Repete por favor que eu não tô entendendo nada Minha vou botar a cabecinha dentro da sua bucetinha Se você falar o que eu vou botar pau no seu cu Que? Pau no seu cu Então fica de quatro, então fica de quatro Então fica de quatro, então fica de quatro Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Esse é o W7 Martíge, mané Eu vou botar o todo Não, vinha me botar a cabecinha dentro da sua bucetinha Se você falar o que eu vou botar pau no seu cu Que? Pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Então fica de quatro, então fica de quatro Então fica de quatro, então fica de quatro Eu não vou após esse teu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Não, vinha me botar a cabecinha dentro da sua bucetinha Se você falar o que eu vou botar pau no seu cu Que? Pau no seu cu Pau no seu cu Então fica de quatro, então fica de quatro Eu não vou após esse teu cu Então fica de quatro, então fica de quatro Eu não vou após esse teu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Esse é o W7 Martins É o que é que deixa a concorrência maluco W7 é Eu não vou após esse teu cu Eu não vou após esse teu cu Eu não vou após esse teu cu